Quarta-feira, e a sala encontro Faculdade de Ciência da Saúde, Instituto Superior Cristal, Fundação Cristal e Rússia, Instituto Superior Cristal, Faculdade de Ciência da Saúde, realiza encontro entre a estrutura Instituto Superior, Roatase Pendidikan, República Indonésia, no Dekam Facultas Fisiotrapi e Universitas ESA Ungul, Jakarta, Indonésia, o dejareba plano no preparação Instituto Superior Cristal, Faculdade de Ciência da Saúde, na abertura direta do presidente executivo Fundação Cristal. E a respeito preparação do curso Fisiotrapi, Vice-Retor Assunto Acadêmico, Instituto Superior Cristal, Jacinto de Oliveira, Júnior, ATT, Instituto Superior Cristal e Runa Plano Antes, preparação diácono organizado, o debeiro loco curso refere. E a atividade de hoje é a minha atualização, mas hoje é a minha apresentação, mas hoje é a minha apresentação, e a minha apresentação, e a minha apresentação, e a minha apresentação, e a minha apresentação, professora Sida, Dr... Sira, Sinde, Indonesia, Universitat de São Luis, e a minha apresentação, e a minha apresentação, e a minha apresentação e a minha apresentação, nama-se, e o docente Sira, para a minha apresentação, para a minha apresentação, e que a ter lives de Georgetown letra irá, e que a sua apresentação, e a minha apresentação, o curso de Fisioterapia na Faculdade de Ciência de Saúde em Nhocos. Também sou a preparação em 2025, que se realizou o curso de Fisioterapia. Mas agora estou a preparação no serviço comunitário, e agora estou a preparação para a minha instalação para o curso de Fisioterapia. Também estou a realizar o seminário Ida, o seminário internacional, e estou envolvendo em São Tolu, Timor-Leste, Indonésia e Austrália. O curso de Fisioterapia é um curso de Fisioterapia, e estamos a fazer o curso de Fisioterapia, mas se for a minha instalação em Roma, nós estamos a compartilhar com o método científico de Roma, e nós estamos a fazer o curso de Fisioterapia. Até se pendidica na República Indonésia, o professor Ikvan Harris informa, para o curso de Fisioterapia Indonésia e o comitamento do serviço muito com a Universidade de Sira e Timor-Leste, com a importância da ciência fisioterapia, não é pela eleva capacidade no conhecimento do estudante da ciência da saúde, inclui fobol se estudo do estudante da Cira e do Timor-Leste. O curso de Fisioterapia Indonésia e Austrália é um curso de Fisioterapia Indonésia e o Instituto Superior Cristal, no nível futuro do serviço muito com o IST, implementa programa curso de Fisioterapia Fisioterapia. Dan kita fokuskan pada hari ini adalah kegiatan untuk assessment pada spine, jadi ada beberapa pemeriksaan ya seperti misalnya dengan penggunaan skoliometer untuk deteksi skoliosis dan juga penggunaan flexible rule untuk memeriksa kurva spine. Nah ini menjadi penting karena banyak sekali masalah-masalah atau gangguan yang nantinya bisa terjadi, namun hal yang lebih penting adalah bagaimana kita melakukan deteksi, pendeteksian, sehingga itu bisa dilakukan tindakan preventif. Nah selain itu juga kegiatan ini merupakan rangkaian terkait dengan pembukaan prodi fisioterapi di Cristal, sehingga kita berharap bahwa kerjasama ke depan ini akan saling mendukung dan lebih jauh ke depan akan bisa bersinergi dalam hal pengembangan profesi fisioterapi di Timur-Leste. Terima kasih telah menonton!